Caraca, mano, na moral, velho Que sono, doido, que sono, mano Vou dar banheiro aqui já, mano Eu dormi aqui com ela, mano Essa noite foi boa, hein, velho Mano, eu vou embora, velho Rapaz, hoje foi bom, hein, mano Tá maluco, doido Nossa senhora, velho Ah, mano, mas vamos focar agora, né, velho Vamos focar, mano Vem, é bom, dá uma brincada, né, mano Vem, é bom, às vezes é bom, vamos embora Tá bom Bonitão aí, ó Caraca, mano, essa ferrata é minha, mano Mano, louco, mano Olha esse carro, lindo demais, velho Ah, mano, deixa eu ver teco aqui Vou lá pra casa agora, mano Vou lá pra casa primeiro, mano, depois eu vou ver os moleques, mano Só uma blusa, né, deixei minha blusa aí, né Tá ligado Vamos lá, mano Na hora, vambora Rapaz, mano, já fiz tudo aqui, velho Meu Deus do céu, cara Mano, nem sei se eu vou pra escola Se eu fico em casa Não sei, não sei, não sei, não Pensando, mas muito pensativo, velho Ah, porra Eita porra, é Oh, porra, doido, pra te buzinar, velho Fora, doidão Pra onde? Ah, pra onde? Pra escola, né, carai Pô, mano, uma preguiça, hein, boy Que preguiça Ai, ai, carai Meu Deus do céu, velho Ok, meu Deus, peraí Menino Ué, tu só usa a mesma roupa, né, mano Engraçado, né, velho Ah, mano, é tudo roupa do meu pai, velho Tô com preguiça de comprar roupa Meu Deus, velho Ah, esse misto aqui tá bonito, hein Ah, tá ligado, né, do velho O velho era corredor também Na hora, da hora, pai Aposentou, aposentou Entendeu, aposentou? Aposentou Entendeu, pás Bora aí, bora aí Bora aí, doidão Vou ter que ir pra escola, né, já tá enchendo o saco, né Ah, doido Ah, não sou eu pra encher o saco, não, filho Depois o diretor vai encher o saco Aí não vai colocar a culpa em mim, não Não sei, eu nem pra escola eu queria ir Bora Vambora Aí, mano Na moral Como é que você me arrendeu, viu, velho O que que aconteceu, velho? Ah, tá ligado, né Rolou, rolou? Faltam os benzinhos Nossa senhora Faltam as deixinhas off Sim, né Mano Corrida foi da hora, viado Puta que parece que eu corri demais, viado Foi incrível Ô, viado, calma aí Perdeu Perdeu Perdeu, viado Não, tô ganhando Ganhei, cara Tá Quase perdi, mano Acredita? Eu errei, eu... Ia passar reto da chegada, mano Rapaz, meu irmão Olha o mundo Calando Tu perdeu com esse carro aí, o Benz te mata Cadê tu, cara? Ele tá atrás? Ah, c... Tu... Tu voou na minha frente com esse teu carro aí Ah, do lado não, esse carro vem se encontra, mano Fechou, valeu Valeu E aí, doido E aí, doido Tranquilo? De boa? De boa, vambora Vambora Mano Cara, aqui, cara Não posso dar uma aceleradinha nem de pré, velho Que ele é... É, é isso, mano Tu voou, viado Tá maluco, mano Tu é doido, mano Tá muito rápido, rapaz Fala pro reto, mano Ué, eu vou falar pro Benz Vestido nesse carro aqui Ih, mano Na moral, velho Tu é cansado Que... Que isso, doido Que isso, viado Que isso, viado Que isso, viado Oxi Ô, viado Chega mais pra frente Calma aí, velho Calma aí Caralho, viado Calma aí, calma aí Merda, esse S15 aqui Não parece igual ao do... Não Você só é um outro Aqui mesmo, não dá nada Esse S15 aqui não é o do... Um alto Te... Te... É o dele mesmo, doido Por favor Se afasta Se afasta Se afasta aqui, por favor Calma aí, seu policial O que aconteceu aqui? Opa Esse carro é do nosso amigo É, a cara de... A cara de... Como é que pode dizer? De investigação, entendeu? Mas calma aí Esse carro aqui é do nosso amigo Cadê o nosso amigo? Ah, o... O dono desse veículo aqui? É, cadê ele? Ele Ele foi levado pro hospital, entendeu? Como assim? É do que conta aí É... Hoje mais cedo É... Como que eu posso dizer? A gente viu nas câmeras Que... Quando ele estava chegando Próximo a esse carro aqui E o carro aqui automaticamente Se autodeitonou, entendeu? Explodiu E aí a gente está tentando investigar aqui O que pode ter causado O motivo dessa explosão, entendeu? Meu Deus do céu Atualmente ele está no hospital É... Ele saiu daqui muito Com risco de vida Não sei ao certo Não me passaram se ele está bem Entendeu? Mas nem pode ir não Ele está na UTI, né? Sim, ele está no hospital principal da cidade Então não pode ir mais, né? E aí a gente está tentando resolver, entendeu? Pelo que contou nas câmeras Assim que ele chegou perto do carro O carro se autodetonou Pode ser que tenha implantado alguma bomba Pode ser falha da gasolina, entendeu? Mano do céu, velho Olha o carro dele, mano Mas enfim, velho É... Se afastem da... Se afastem do percurso aqui Porque estamos tentando resolver O mais rápido possível Tranquilo, tranquilo Então nem tem aula hoje, né? Não, não Aulas canceladas por hoje É, meu dedão É agora, mano Ah, mano Mas vai ter que ir Não pode ir lá, velho Não pode ir, mano Não pode ir na UTI, cara Não pode ir Mano Isso está muito estranho, velho Tá, mano Ah, já do nada político, mano Mano, o jeito é... Sei lá, mano O que você acha de ir lá para casa, mano? Não, mano Mano, vamos lá no Bênis, velho 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 Não sei se ele já sabe, tá ligado, mano? Vai aí, velho Caralho, mano Terra quase morre, mano Mano, tomara que ele esteja bem, velho Vai ligar o bruto aqui Mostrante, velho E aí, Deus, não Mano, tomara que ele esteja bem, velho Na moral, mano É, mano Pois é Puta, mano Na moral, viado Agora fiquei preocupado com o moleque, mano Mano, não foda que a gente nem pode ir lá ver a situação dele, mano Não pode, mano, não pode, velho Depois não é liga Mano, vamos chegar lá, velho Lá na Liga, tá ligado, mano? Vamos lá Nossa, mano Na moral, velho Olha, tô dando frente à sua casa, velho Mano, eu vim por outro caminho, velho Tá, mano, vamos lá, velho Vamos lá, mano Vamos lá Ih, Dudão, galera, aí, Dudu Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A hora da corrido, cara Eita, pô Isso, eu faço direto, aí Bênis Ó, Bênis Ixi Ih, Dudão Negoce aí na minha oficina Vem, 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 vem Saiba aqui, saiba aqui, saiba aqui Pera aí, Edu Vão rápido, rápido, rápido Meu Deus, mano Oi, peraí Ai, meu, peraí Vem, gente, vem, Gusta Pera aí, Edu Ben, aconteceu uma coisa, mano Bênis, aconteceu um negócio muito feio, mano Oi Mano, o TH Isso foi ele Vira pra cá, tá de costas, por quê? Ah, doido TH, mano O que que tem? Mano, agora ninguém sabe se tentaram matar o TH, se foi um erro Mas, mas foi pra escola, mano E lá no pátio da escola, literalmente Na escola, mano, o carro do TH tava explodido lá Com um caminhão lá e polícia, mano O policial falou assim Que pelas câmeras viu, mano Que quando ele tava chegando perto do carro, o carro dele explodiu E falou que o TH tá no hospital, mano Com risco de vida Peraí, como é o quê? É, mano, é O TH tá no hospital, só que ele não pode ir, mano Porque ele tá no hospital principal da cidade É, ele tá no TI Porque ele tá correndo risco de vida, mano O garoto tá vendo o que aconteceu com ele? Mano, o que aconteceu foi o seguinte, velho É É Foi o policial que falou pra nós Que ele tava Indo pro carro dele, mano E quando ele chegou perto, o carro dele explodiu, entendeu? Foi o que a polícia contou Foi o que a polícia contou, entendeu? Mas não viu, mas chegou e viu o carro dele lá, mano Eu só reconheci o carro dele porque uma parte lá não Tipo, parece que tá nova Assim, tá roxo, tá ligado? Tá ligado o carro dele Sim O resto tá tudo carbonizado, mano Já era o carro dele Eu vou ocupar, só vou ver se eu ligo pra lá, entendeu? Onde é que ele tá internado? No principal, na UTI principal da cidade, mano Na grandona É, tem que ir lá ver, mano Porque ele não consegue, entendeu? Você tem que, sei lá Você tem que passar pelo pai dele Uma pessoa, né? Eu tenho meus contatos lá dentro, entendeu? Eu tenho meus contatos pra ficar tranquilo, mas... Parada, velho Mas deixa eu falar com você aqui, ó Seguindo É... Lembra aqueles caras lá apareciam lá no colégio, não? Os... Os Black? É... Não tinha ninguém, só tinha a polícia Quando a gente chegou lá, nós foi pra ir pra aula Só que não tinha ninguém Esses dias assim Não apareceram por lá, não Apareceu... Corri contra eles, pô Esses dias Não, eu sei que você correu contra eles Meu Deus Não, não Ele não apareceu Não, não Ele não apareceu Depois da corrida ele não apareceu mais, não, velho Você viu eles, Augusto? Não, não Deram uma sumida Ah, então eles deram uma sumidinha, mano Mas é que, uma semana, duas semanas, velho Acho que não aconteceu, entendeu? Mas deixa abaixo Mudou de um assunto aqui Mais tarde eu vou... Eu vou lá ver o menino Pode ficar tranquilo que eu acho que ele tá bem, entendeu? Tranquilo, tranquilo Mas o que vocês vieram fazer aqui? Mano, é ver eu dar notícias pra você, entendeu? Ah, entendi Pode ficar tranquilo, entendeu? Que eu vou resolver isso mais tarde Tranquilo, tranquilo É, é o seguinte Mas vai embora então, velho Eu vou, sei lá Eu... Tô cabeça muito boa agora não, mano? Tô preocupado muito com ele Vou fazer o seguinte Eu vou... Liga pros meus contatos lá de dentro E eu vou ver se eu mesmo vou lá ou então Manda um de vocês, entendeu? Entendeu? Entendeu, entendeu? Entendeu Entendeu? Então eu vou mandar mensagem e eu... Eu vejo ela o que eu faço Tranquilo, tranquilo então, Ben Tranquilo, tranquilo Eu vou mandar mensagem É o seguinte Ô Ben, deixa eu ver... Eu vi que o... Que o Honda tá aqui Cadê o... O meu Mustang? Ah, então eu levei ele pra minha oficina... Minha segunda oficina, entendeu? Então foi muito desfagação Ah, tranquilo então Valeu aí Valeu Calma aí Tô mandando mensagem aqui, pera aí Beleza, mas vai embora viu Caraca Caraca, velho Olha esse carro, mano Esse carro da minha é muito lindo, mano Olha E aí, dedão Vai tu perder pra esse carro aqui É foda, né, mano Ah, um Honda, dois Olha esse carro aqui, velho Cês tão... Que que cês tão ficando no carro da minha? De uma conversida minha? Carro de quem? Carro de quê? De uma conversida minha Ah, não, não Tô falando aqui pra ele que esse carro é bonito, né, né? Ah, pois é Detalhes dele assim, sabe? Diferente É... Eu... Eu até sei com... Foi eu que escolhi Ah... Ah, foi? Foi? Tá andando, tá andando Ah, bonito, bonito Roger Roger Rosa Ah, é Rosa? Rosa Ué, por que tá Roger? Não, doido Aqui, tá escrito aqui no... Aqui, ó Roger Pera aí Ô, Ben, cê tá... Ô, Ben, cê tá... Ô, Ben, cê tá precisando usar um óculos, hein, mano É... Eu também acho Com todo respeito O cara me chamou de cego? Ai, tô não Ai... 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 Levanta aí, duro Não abriu meu tênis aí, mano Isso aqui foi... Foi erro do... Foi ele de quem fez esse carro Ah, mas foi o que fez, né? Vamos lá o que fez Ô, meu Deus do céu Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora O meu Deus doido Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, caranguei Falou, Ben Mas sai de nada aí, viu? Fala aí, Ben Falou Vamos embora Ô, o Ben, então Olha aí O Benz não fica meio estranho, mano? Tipo, meio nervosinho quando tu não chega a parte desse carro, mano? Tão, né, mano? Meio estranho, né, viado? E é o carro da minha, viado? Mano, é esse danço daí, viado. Mano, tô sem fazer nada em casa, viado. Acho que eu vou pra praia, viado. Ei, mano. Posso falar um bagulho? Olha aí. Quer dar uma acelerada, não? Mano, meu carro não vai aguentar. Mas vamos embora. Bora? Bora. Tem moral? Olha. Vamos embora então? Vamos embora então. Vai fechar agora, não vai? Quando abrir, amor? Vai. Eu moro, né? E aí, doidão? E aí, doidão? E aí, doidão? Que isso, mano? Levanta aí, doidão. Ai, que coisa, véi. Levanta aí, doidão. Pera aí, véi. Vai, deixa eu te levantar, deixa eu te ajudar, dá o bracinho, mano. Levanta, levanta, vai. Que? Levanta, porra. Ah, pera aí. E aí, doidão? E aí, doidão? O que aconteceu, doidão? Hã? O que aconteceu contigo, doidão? Como assim, doidão? Como assim, doidão? Como assim, doidão? O cara explodiu e e aí? Mano, eu não lembro de nada, viado. Que pariu, mano. Mano, eu só lembro que eu tava saindo do colégio, doidão, trabalhando lá mais cedo. Uhum. Quando eu saí, viado, eu só me havia escurecendo, mano. Não lembro de mais nada. Eu, tipo, acordei semana, eu acordei semana aqui, viado. Semana? Nem sei quantos dias passaram, mano. Ah, já. Passou horas, véi. Mano, eu sei que eu recebi alta, véi, mas... De ser quando aqui, minha perna tá... Pode ser, pode-se dizer que eu distorci a perna. Doidão, parece que o negão arrancou, você não tava, viu, mano? É, mano, parece que o negão encheu a tala aí de tu, irmão. Corito, mas não tomou. Não, calma! Foi mal, mano. Ei, ei, ei. Não, não. Eu só não vou denunciar, porque você tá debilitado, meu irmão. Porque senão eu ia te aproximar. Não, é, né, sério. Parece que o negão encheu a tala aí de tu, irmão. Tá tudo aí, mano. Tudo assado aí, ó. Sai de porta aí, Gusto. Sai de porta aí, Gusto. Ó, isso aí não, hein. Ó, ó, ó. Olha o jeito que cê fala assim. Ai, caralho. Ai. Eu tô debilitado, mas não tô morto não, mano. Cê vai ficar me zoando, caralho. Caralho. Caralho, velho. Vambora, Dani, mano. Já era o seu carro, viu, velho? Seu carro, mano, aconteceu a mesma coisa com o Lancer do Juan. Cala a boca. Ah, não, velho. Caralho, vai. Te entreguei. Entreguei. Entreguei nem pra montar do carro, triga, velho. Ele só entrou, mano. Eu disse que eu tive sorte, velho. Porque se dois centímetros a mais eu ia morrer, velho. Mano, teve sorte, velho. Teve sorte, velho. Ah, mas chegou lá, mano. Do nada, né, viu seu Lancer todo explodido, mano. E as polícia, tá ligado? O Lancer? O Lancer, não. O seu... O que é isso, velho? Mano. Tá ligado? Tá ligado? Eu tô ligado, velho. Caraca, eu tenho que saber o que aconteceu, mano. Meu carro... Meu carro não explodiu assim de nada, não, mano. Tá ligado, mano. Mano, ela não vai descobrir isso aí, tá ligado, velho? Tá ligado, velho? Vambora. Vambora aí, mano. Vamos lá pra minha casa lá, mano. Tem umas roupas lá, você pega ela, beleza? Já é, já é, mano. Vamos lá. Vamos lá, mano. Caraca, Doidão, na moral, mano. Oua! Shhhhhh. Tá me chamando, velho. E aí, TH? E aí, Didão? Qual foi? Bora, velho. O Ghost tá chamando ali fora, né? Qual foi, mano? Mano, é sério, velho? Tipo eu comer os acessórios, mano? Ah, mano. Tá ligado. Tem que manter o Drip, né? Mano, Didão. Entra aí. Qual foi, Doidão? Vou botar o rio, mano. Tem que dar dinheiro pra cortar, né? Oxi. Que diabos, velho? Tem dinheiro pra entregar, não, mano. Tem dinheiro pra entregar, não. Tem dinheiro pra entregar, não. E aí, Benão? Que que é isso, hein, mano? Mano, o Benz mandou entregar, velho. Não sei o que é, não, mano. Ele só mandou entregar, tá ligado? A análise abrir junto aí. A análise abrir junto aí. A análise abrir junto aí. A puxarista? É, sei lá. Vamos entrar aí, mano. Vamos ver, então, velho. Vamos aí. Vai na frente aí, pessoal. Vamos aí, vamos aí, mano. Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente, tá com a caixa, mano. Você sempre tá aí. Você tem que abrir uma porta, né, velho? Porra. Deixa aqui em cima aqui, ó. Coloquei, velho. Colocou? Coloquei. Mano, vamos ver aí, velho, o que é essa caixinha, mano. Vamos aí. Bora, bora. Abre aí, velho. Abre aí, velho. Abre aí, pera aí. Abre aí, agora. Vou pegar uma água ali, velho. Calma aí. Já, já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ai, Этотinho, esse aqui, tá aqui. Ficou massa, hein, velho? E aí, Dido? Tá bem, irmão. Falar para tu. Tá bem, tá daqui, mano. Tá indo. Ficou da hora o seu Jaquinta, hein, viado. Acho que é porque eu tô falando da cadeirinha, né, velho? Burra, mano. Ficou a volta, mano. Ficou top, hein, viado. Ficou, viu? Ficou top. Ficou bravo mesmo, mano. Ficou bravo, mano. Ficou bravo. Pela primeira vez que eu tô usando alguma coisa por dia, aí, ó. Aleluia, né, velho? Ah, pelo amor de Deus, mano, vocês ficam reclamando, pô. Deixa eu mostrar meu shape, carai. Nossa, orienta. Que shape, meu irmão? Isso aí você mostra pra mulher, não é pra homem, não, louco. Ah, mas é isso mesmo, velho? Iiiiias e dedos, cara, do... Vira aí, vai. Vira aí, vai. Rapaz, eu vou te atropelar, então. Atropela, então, você fala de verdade. Eu não tô falando você, não. Ah, é isso mesmo. Tipo, eu tô aqui, ó. Ele é louco? Não, não, não. Não, não. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, aí, chapou. Aí, não. Aí, chapou, mano. Pode, eu descer do carro, velho. Aí, chapou. Tô debilitado, tô debilitado, Tô debilitado! Carai! Aí, aí você chapou, mano. Foda-se, velho. Dá mais um por causa do montanha. Ih, eu acho que ele desmaiou o cara, velho. Dá licença, velho. Não, não, não. Chica, chica, velho. Não, não. Tô debilitado. Não, não. Nossa, tá doido, velho. Esse cara, porra, o cara nem é meu, mano. O cara é do meu pai, diabo. Ih, Du. E aí, Du? Pera aí, mano. Deixa eu pegar um negócio aqui dentro do carro aqui. Ih, Du. Joga uma delívia. Não, vou pegar um toque de beisebol aqui, mano. Não, eu levanto, doido. Eu levanto. Eita, porra. Ih, Du. Eu levanto. O cara é doido? Doido? O cara é doido? Eu levanto. Eu levanto. Eu levanto, eu levanto. Ah, não. O cara é doido? O cara? Não, não. É doido. Ele vai te mandar. E aí, Du. Ele vai me ver. Não! E aí doido, bota um cara velho E aí doido, levanta doido E aí doido, chega de fingir, vai mano, levanta essa porra, logo vai caralho Vai TH porra Calma aí mano, deixa eu chamar Deixa eu chamar a namorada dele ali, calma aí mano, ele vai levantar rapidinho Deixa eu ligar pra ela, calma aí, como que o nome dela, como que o nome dela, é Stenner, Stenner Estela, Estela Fala que ele tá traindo ela, calma aí É mesmo Mano, ele tá, calma aí, acho que eles moram mesmo E aí doido, levanta doido, chega mano O cara morreu E aí doido E aí doido E aí doido Chega mano, chega velho, chega Não vai levantar não doido Chega doido, chega Oh E aí doido E aí doido E aí doido E aí doido